A arca era um móvel, e era um móvel que não era fixo, ou seja, é isso aí. Pode observar que ela tinha argolas e tinha os varais. O que isso quer dizer? Pode voltar aqui agora. Que ele era móvel, ele não era uma coisa fixa. A arca, como o pastor Fábio disse, simbolizava a presença de Deus no meio de seu povo. E a arca era móvel, ela acompanhava o povo, ela parava, ela se movia, ela andava. Então isso representava profeticamente o que é a presença do Senhor no nosso meio. Um Deus que ele se move no meio da igreja. Não é um Deus que está fixo na eternidade, parado, que não está preso também numa parede. Não é um Deus passivo, insensível, não. O tempo todo, Deus está se movendo no meio do seu povo. Como diz o profeta, nunca se ouviu, nunca se viu um Deus como o nosso que trabalha. Então aqui nós estamos reunidos, aqui na frente tem um jovem sendo curado, ali outro atrás, outro sendo batizado com o Espírito Santo, aqui um sendo liberto, lá em São Paulo o Senhor está salvando, lá em Valadares o Senhor está libertando, Deus está se movendo no meio do seu povo. E Jesus, no seu ministério, era Emmanuel, Deus conosco. Então Jesus ali era a arca de Deus se movendo no meio do povo. Onde é que está o temor, que eu ia falar do temor, a daís da arca? Porque quando mostra que a arca, que a presença do Senhor tem argolas e varais, ela se move. Se amanhã, vou dar aqui um exemplo nosso mesmo, nós começarmos a fazer coisas que não agradam ao Senhor, se amanhã entrar a heresia, se entrar um desvio, se amanhã nós passarmos a não mais consultar o Senhor, a presença do Senhor, ela não está fixa aqui. Na verdade ela não está presa, o Senhor se retira. Quantos grupos evangélicos que tiveram a presença do Senhor, que tiveram batismo, que tiveram dons, e entraram por um caminho e a arca se retirou. Então isso cabe a todos nós, aos jovens também, a ter esse temor para que a presença do Senhor permaneça para sempre conosco.